O centro de eventos da Acrivale ficou lotado para mais uma edição do Acrimat em ação. Importantíssimo para Joara esse evento, informativo, o professor vem aqui para atualizar o produtor no agronegócio, na produção de carne, do nascimento ao abate, com a roupa produzida mais barata, sinal de mais lucratividade. Então, é um prazer para a Acrivale receber aqui no estabelecimento, no salão de eventos da Acrivale, esse evento tão importante aí para o Mato Grosso. Você já é um criador de gado há muitos anos, mas sempre é cada vez melhor ter mais conhecimento. Cada dia que passa, a gente vem procurando, tanto na genética, quanto no manejo, quanto na nutrição, enfim, na sanidade dos animais, para produzir melhor, com maior qualidade. Falamos também com o segundo vice-presidente da Acrimate, Fernando Conte. Nono ano consecutivo que o Acrimate visita Joara e mais uma vez o público nos surpreende. Um público expressivo, um público ávido por saber e nos traz a certeza de que a Acrimate está no caminho certo. de municiar o seu produtor, o seu associado, com informações e informações de qualidade, que possibilitem o pecuarista conseguir inserir dentro do seu projeto, dentro da sua propriedade, esse tipo de informação e transformar essas informações em produtividade, em tecnologia, em agregação de valor dentro da cadeia produtiva. Nós temos a informação também de que o pecuarista, o setor produtivo, já tem essa consciência de melhoria. Ele, por si só, já faz isso também, não é? De fato, os números falam por si só. Nós tivemos grandes avanços dentro de um período de 20 anos. Se a gente avaliar a nossa produtividade, a produtividade de arrobas por hectare, a produtividade das nossas carcaças, recentemente superamos o recorde que era até então do estado de São Paulo. As arrobas mais pesadas do Brasil são as carcaças de Mato Grosso, com 266 quilos de média. Isso representa um incremento de mais de 40 quilos se a gente lançar os olhos há 15 anos atrás. Quer dizer, o pecuarista tem feito o trabalho de casa, tem se tecnificado e a Acrimat não vai tirar nunca o pé dessa função e desse projeto. O prefeito Carlos Sirena também falou sobre o Acrimat em Ação. A questão da Acrimat em Ação, do evento, é importante pelo grau de informação. O produtor rural, de uma maneira geral, eles têm um controle muito grande da porteira para dentro. A porteira para dentro eles dominam, eles sabem como fazer, certo? E desenvolvem a atividade deles. Porém, da porteira para fora, sempre se carece de informação. Até porque o produtor é uma pessoa extremamente trabalhadora, que fica dedicado ali à sua atividade. E às vezes ele precisa, ele precisa de informação sobre mercado, sobre tecnologia nova. Então, um evento como esse sempre é muito bem-vindo. E às vezes ele precisa de informação.